Hoje a nossa receita é especial, ela veio de fora, de longe, apesar dos brasileiros amarem, né? Ela já faz parte aí do cardápio e da mesa de muita gente, é o kibe. E esse kibe veio do Oriente Médio. Quem vai ensinar pra gente é a Jumana Kaluf Abud. Só pelo nome, vocês já sabem que ela não é brasileira, né? De onde é que você veio, Jumana? É, eu nasci no Líbano, mas eu vim de lá com cinco anos de idade. Então já é goiana. Já sou goiana, brasileira nata. E essa receita sua, você aprendeu com quem? Foi algo que você construiu mesmo? É de família? Alguém lhe ensinou? Não, eu aprendi com a minha mãe. Com a minha mãe que eu aprendi. E sempre ela fazia, né? Eu olhava, nunca falei, gente, eu nunca vou saber abrir kibe desse jeito, né? Porque tem um segredo especial pra abrir kibe? É, porque tem uns que abrem que é fininho, tem uns que abrem que é mais grosso, né? Minha mãe sempre abria fininho. Ela falava, vai empurrando, vai empurrando que você aprende. E você, como libanesa, qual a diferença do kibe feito com aquela receita do Líbano, enfim, do Oriente Médio, ou uma receita brasileira? Porque o povo abrasileirou também um pouco, né? A brasileira um pouco, é. Tem uma diferença, porque tem uns kibe brasileiros que eles colocam alho, né? E a gente não. A gente é só o trigo, a cebola, a hortelã, a pimenta do reino e só. É uma receita bem simples. E a carne... Isso, é bem simples, né? Que não leva alho. E é isso que vocês vão anotar agora. Pega papel e caneta, então pega o celular, tira uma foto aí da tela e anota os ingredientes. Para 2,5 kg de massa, você vai precisar de 3 cebolas grandes cortadas, 2,5 colheres de sopa de sal, 2 colheres de sopa de pimenta do reino, 1 maço de hortelã, 3 kg de carne patinho e 2,5 kg de trigo para kibe. Você vai juntar todos esses ingredientes e passar num processador, para ficar com essa consistência. O seu homer, também libanês, ajuda na tarefa. Agora, quem não tem processador, o que é que faz? Eu, por exemplo, se eu quiser levar essa receita para casa, haja a mão, né? É, haja a mão. Você tem que sovar bastante, né? Se você não tiver o processador, você lava o trigo, deixa ele crescer mais ou menos uma hora, uma hora e meia, depois você põe a carne moída e começa a sovar. Põe a pimenta do reino, põe a hortelã, você pode bater no liquidificador também, os temperos, a cebola, a hortelã. Aí você joga e começa a sovar. Aí fica mais fácil, né? Aí sim, aí chega mais ou menos a esse processo. Com essa massa, já é possível ter o prato famoso de kibe cru. Antes de colocar a mão na massa, eu queria que a Jumana explicasse aqui, que a gente tem dois pratos aqui, que esses ingredientes não estão naquela lista que a gente mostrou agora, né? Não, não. E isso vai no recheio? Vai no recheio, é. Essa carne, por exemplo, o que você fez aqui? Tem o recheio da carne, um quilo e meio de carne moída, você corta duas a três cebolas, e hortelã, pimenta do reino. E aí tem essa outra parte aqui? Essa é a manteiga, cebola, hortelã, pimenta do reino, e à medida que vai assando, ele vai derretendo e fica molhadinho. Então me ensina agora, eu quero que você tome a frente aí, pra você me ensinar como é que abre aí o segredo de abrir aí o kibe libanês. Tá. Primeiro, então, eu vou ensinar a abrir o de assar no forno, na brasa. E pode ser frito também, pode ser assado no forno. Agora eu vou fazer a tampinha, né? É como se fosse um disco, né? É, como se fosse um disco. Aí quando eu tô sentada assim pra fazer, eu abro vários discos desse, tem gente que põe um saquinho e abre com a tábua, né? Mas eu não dou conta. Eu gosto de fazer tudo na mão. Agora esse aqui, vou fazer o compridinho. Esse aqui é o próprio pra fritar. Você coloca o dedo, esse é o segredo então pra fazer o buraquinho? É. Você faz o, coloca o dedo e aí vai moldando. Aí vou moldando. E aí você enche ele de recheio de carne? Isso, enche ele de carne. E tem com queijo também, viu? Eu faço com queijo também. E agora pra fechar? Vai na mão também. Aí pra fechar, vai na mão também, vai moldando. Aí eu tiro aqui o excesso aqui, ó, pra ele ficar bem mais fininho. O ideal é que ele fique com a massa fina e com muito recheio. É. Depois que as forminhas estiverem prontas, congele pra não desmanchar. Leve ao óleo quente e deixe fritar. Em pouco tempo, já está pronto. Agora chegou aquela hora, Jumana, que é a que eu acho melhor. Como eu não sei fazer essa parte toda processada que você fez e não tem a sua experiência libanesa, então a minha experiência mesmo é a comida. Eu já vou começar aqui pelo kibicru, porque ela deixou aqui um pouquinho pra gente experimentar ele cru, mas tem ele também frito ou assado, como você quiser fazer em casa. Você que escolhe a sua preferência. Eu vou experimentar esse aqui, que eu tô com água na boca já. Hum. E com azeite tá uma delícia. Você coloca um azeite em cima, né? Hum. Agora eu vou deixar de lado, vou comer depois, tá? Eu quero experimentar primeiro, eu vou no disco, porque ele tem aquele recheio diferente, né? Manteiga, é. Da manteiga. Então, deixa eu pegar aqui, colocar aqui um pouquinho. Ai, gente, que delícia! Bem crocante. Olha só. Esse aqui é com recheio da manteiga. Como é que fala a delícia em árabe? Tayeb. 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 Gente, é uma delícia. Eu amei. Tem diferença pra o quibe brasileiro, viu? Então façam essa receita em casa. Vocês vão também falar no final. Tayeb. Muito obrigada, viu, Jumana? Eu vou ficar por aqui, porque eu quero comer o resto, tá? Bom, vamos agora comer. Então vamos comer, pessoal. Tchau, tchau. É bom mesmo, hein, só.